Isso aqui dá Minha mãe é uma idosa Uma idosa não Pô, velho Esse momento tu não vai pros cortes mesmo, cara Minha mãe Ela vê os cortes, cara Minha mãe vê os cortes do YouTube Já falei essa porra aqui E aí quando eu falo que a minha mãe é velha Ela fica chateada, mano Aí ela fala, poxa Pô, cara, você fica falando pras pessoas que eu sou velha Eu não sou velha Aí eu falo Que isso, velho, sacanagem Eu falo, pô, mas é brincadeira, mãe Pô, é brincadeira, mãe Eu falo só assim, porra Tipo, na brincadeirinha Pra galera entender que a minha é velha Minha mãe fica muito puta quando chama de minha velha Aí ela fica vendo as vezes o vídeo Ela fala, poxa, eu precisava falar isso Poxa Ela fala, ah, mãe Não, bobagem, para, mãe Pô, eu preciso entender que é brincadeira Aí fica essa porra Fico tentando convencer ela Ela não quer ser convencida Pô, mano, eu vou ser sincero com vocês Eu nunca Eu nunca chamei meu pai e minha mãe de senhor e de senhora, mano Nunca Nunca E aí teve até uma época que, porra Uma galera assim Vem falar comigo, assim Uns amigos Caralho, cara Pô, é meio de respeito Eu chamava de mãe e de pai, tá ligado? Eu chamava de você Tu Porra, tu, não sei o que Porra, não sei o que É Mas, pô, tinha amigo meu que pedia bênção Pedia bênção pra pai e mãe Bênção pra avó Eu nunca pedi Tá ligado? Baixo pouco de criação mesmo Mas é mó doideira isso, né? Meu pai sempre foi muito de boa com essa brincadeira Com esse tratamento, assim, de brincadeira Tanto que, pô, é porque meu pai Sempre me acobertou nas merdas que eu faço Galera aqui, eu já contei várias histórias Eu chamava meu pai, porra De tu Tá ligado? Então, porra, a gente fazia Sei lá É, eu chamo minha mãe de cara também Cara? Porra, cara Sei lá, depende da forma, né? Acho que é um bagulho muito Bagulho de Sei lá Pô, mané Hoje eu falei com a minha mãe Hoje eu tava em live, cara Na live da TNT Começou a entrar o bichinho da luz, cara Eu tava olhando aqui pela janela O bichinho da luz tava entrando Pela fresta da porta Aí eu já mandei mensagem no zap da minha mãe Eu falei, pô, cara A gente tem que ver essa porra aqui, cara Tá entrando o bagulho aqui do bicho Aqui, pelo amor de Deus Dá uma moral aqui Sobe aqui, por favor Liga a luz lá fora Aí minha mãe subiu Ligou as luzes aqui Pra os bichinhos da luz É... Irem pra lá Aí os bichinhos da luz começaram a A passar pela porta e ir lá pro fora, mano Tá ligado? Pô, eu não sei Sei lá Eu não acho essa porra de respeito, não Mas tem uma galera que acha Eu sempre tive uma relação de parceria com meu pai Com a minha mãe era uma relação de medo Simplesmente de medo Tinha muito medo da minha mãe Mas nós não chamamos de senhora, não Não, pô Não é questão de ser folgado, não, pô Tava na live, tá ligado? Pra não sair aqui lá fora sem 10 luzes Tava operando a live Isso aí, mano Minha mãe, cara Ela é... Porra, ela sempre pergunta Tudo bem? Quer alguma ajuda aí? O caralho? Porra, não sei o quê Obrigado